Música Uma nova praga nas lavouras está trazendo preocupação aos produtores brasileiros. É uma lagarta que já causou prejuízos de cerca de 2 bilhões de reais só no oeste da Bahia. Para ajudar a minimizar as perdas, a Embrapa vem realizando uma série de ações. Nossa equipe de reportagem foi até a Bahia para acompanhar de perto os prejuízos já gerados no interior do país e entender o que os produtores devem fazer para reduzir os riscos. Música Esta é uma das regiões que mais produz grãos do norte e nordeste do país. Com clima favorável e água em abundância, aqui a agricultura é forte, garante safras produtivas. Estamos falando de São Desidério, município na Bahia, localizado a cerca de 860 quilômetros da capital salvador. Música Esta fazenda é uma das grandes produtoras de soja, feijão, sorgo e algodão em São Desidério. Orestes é o agrônomo responsável pelas terras. Ele conta que apesar da fartura, na última safra o resultado não foi o esperado. Isso porque a plantação foi atacada por uma lagarta, conhecida como helicoverpa armígera, que até então não existia no Brasil. A praga gerou prejuízos em parte da lavoura, já que as doses de inseticidas e o perfil do manejo das culturas usados não foram específicos para a ameaça. Isso demandou uma aplicação maior de inseticidas, pelo menos 5 aplicações a mais no nosso caso. E um aumento de custo, considerando a aplicação e os equipamentos, de pelo menos 150 dólares por hectare. Música Esta lagarta se alimenta mais rápido do que as pragas que já existiam no Brasil. Por isso, o potencial de destruição é ainda maior. Ela é uma praga bastante voraz, ela consome uma quantidade de massa verde muito grande. Ela tem um ciclo relativamente curto nas nossas condições tropicais. A dose de produtos necessária para o controle dela especificamente é maior do que a dose para o controle das demais lagartas. Então, isso torna o controle dela mais difícil do que o das demais. Música Os prejuízos com a lagarta até agora apenas no oeste baiano já são 2 bilhões de reais. Até o fim deste ano, as associações de produtores estimam perdas em todo o Brasil em mais de 10 bilhões de reais. Mas não são só os grandes produtores que podem ser prejudicados. Os agricultores familiares também estão vulneráveis à praga. Todo o setor da agricultura familiar do Brasil estão correndo sérios riscos com esta praga. Por quê? Primeiro lugar, porque não conhecem e alguns nem sabem que ela existe no Brasil. Segundo lugar, ela ataca quase todas as culturas que o agricultor familiar planta no Brasil. Valdomiro é um dos pequenos agricultores prejudicados. Ele planta pimentão e tomate há cerca de dois anos. Música É uma coisa nova, né? Que a gente não conhece ainda. E por ser uma lagarta resistente aos defensivos, a gente ficou preocupado porque a gente estava próximo a um período de colheita e quando a gente começa a colher, a gente não pode fazer mais aplicação de defensivos que tem produtos que tem carência um pouco elevada, né? A helicoverpa armígera se dispersa muito rapidamente. Pode voar até mil quilômetros e se alimentar de diferentes tipos de culturas. E ela sobrevive sob várias condições climáticas. Tudo isso colabora para que seja muito difícil controlar a lagarta, que no início foi confundida com outras pragas. Elas têm uma alta fecundidade, ou seja, a mariposa pode botar milhares de ovos. E esses ovos são postos normalmente nos botões florais, nas vagens, nas sementes, como no milho. E isso causa um dano muito maior do que as espécies que comem somente a folha. Elas atacam o que realmente interessa ao agricultor, que é o grão, a semente. Detectada no Brasil em março deste ano, a helicoverpa já provocou estragos em 10 estados do país, principalmente em plantações de soja, milho, feijão e algodão, aqui no oeste da Bahia. Para combater a praga, pesquisadores trabalham no texto de uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que deve publicar nos próximos dias a criação de um programa nacional para o controle da doença. Ultimamente nós temos focado não somente na questão do uso de molécula química ou biológica como agente de controle, mas sim nós temos tentado mostrar e, sobretudo, induzir ao produtor que o melhor caminho para se controlar essa praga, e não somente essa, é através de um manejo integrado muito bem elaborado e adequado. O controle químico é uma opção emergencial. Uma sugestão para combater esta e outras pragas é o controle biológico, uma técnica que utiliza os próprios inimigos naturais para combater o invasor. Uma outra opção é o vazio sanitário, um intervalo de tempo sem cultivo de nenhuma cultura no campo. Outra recomendação é a rotação de culturas, ou seja, estar sempre substituindo o tipo de plantação em uma determinada área. Se nós ficarmos somente aplicando um determinado produto químico para essa praga, daqui a dois, três, quatro safras, por exemplo, esse produto já não vai ser mais eficiente ao contrário dessa praga. Então, eu não estou dizendo que o controle químico não é necessário. Ele é necessário, só que ele tem que ser utilizado de forma conjunta com ações que o agricultor também tem que adotar. O Brasil se tornou o maior consumidor de pescidas do planeta. A gente tem que, de alguma forma, buscar alternativa. Logicamente, quando a gente está usando muito pescidas, você tem razões associadas às altas umidades, à alta temperatura, que é a agricultura da área tropical. Mas alternativas existem, a Embrapa está se empenhando nisso, não só a Embrapa, outras instituições de pesquisa. É realmente tentar se estar informado, buscar ajuda, principalmente na extensão rural, onde ela existe e seja organizada. A Embrapa, por exemplo, hoje tem uma página, a página da Embrapa, onde tem algumas informações e esse site tem sido alimentado constantemente, com todas as informações que estão sendo levantadas, estão sendo desenvolvidas, porque a informação vai ser um grande aliado para lidar com esse problema. Legenda Adriana Zanotto